Música Sobre a dor Eu comecei, eu gosto de começar com significado, com conceito, com etimologia, com tudo a que se diz respeito para que a gente possa partir daquilo que temos. Eu trouxe para vocês um apanhado não só do que temos hoje, mas também do que ao longo dos tempos foi pensado sobre a dor. Sobre a dor física e sobre a dor moral. Que são duas dores que a gente não sabe dizer qual das duas é pior. A dor moral, que aí impacta a dor espiritual, a dor psicológica, a dor emocional, mental, impacta tudo aí. Ou a dor física, da doença, do desequilíbrio da saúde. São duas dores difíceis e às vezes surgem juntas, o que ainda é pior. Como é que a gente se coloca diante disso, já que uma vez que não existe a possibilidade que a gente saia daqui, sem enfrentá-la. Isso é um fato. O mundo é dual. Enquanto existir o claro, existirá o escuro, o alto, o baixo, assistirá o quente, o frio. Sempre a dualidade estará conosco. Portanto, é impossível que nós não passemos pela dor. Que ela estará conosco em algum momento. Como podemos enfrentar isso da melhor maneira possível? Será que existem formas mentais, ideias, posturas que podem nos colocar melhor diante da dor na vida? Então eu vou fazer um passeio histórico com vocês, para a gente conhecer um pouco do que se pensa e do que já se pensou sobre isso. Certo? Então eu comecei por um conceito bem atual, que é dessa Associação Internacional para o Estudo da Dor. O conceito de 2020, conceito bem voltado mesmo para a linguagem médica, para a linguagem biológica. Eles dizem o seguinte. A dor é uma experiência física e emocional desagradável, associada ou semelhante à associada a um dano tecidual, real ou potencial. Complexo a linguagem para a gente, né? Eles dizem que um dano tecidual significa alguma ferida, algum rompimento no plano físico, algo que equivale a isso no plano emocional. Isso é chamado de dor. A dor no plano físico, um rompimento de um tecido. No plano emocional, algo equivalente a isso no plano emocional. É o que eles querem dizer. É um conceito moderno, data de 2020. Esse é o conceito que se usa em relação ao que vem a ser a dor. Eu trouxe um conceito um pouco mais filosófico, que me parece que fica mais compreensível para a gente. Vista pelo ângulo da filosofia. O que seria a dor? Um sentimento de angústia e sofrimento diante de um estímulo, interno ou externo, agressivo ou percebido como tal. Pode ser até que nem seja agressivo, mas você acha que é. E aí já está a dor. Quantas vezes sofremos pela vida afora por coisas que a gente imaginava que seriam dolorosas. E que nunca nem experimentou para saber de fato se eram. Você percebe que a gente sofre pela vida inteira por conta de fantasmas? Um belo dia vive aquela experiência. Ah, não doía tanto assim. E foram anos da nossa vida temendo aquela coisa. Talvez seja assim até com a própria morte. Talvez venha a ser assim. Tememos tanto, tanto, tanto. Talvez a gente chegue lá e diga, ah, não era para tanto. Não era para tudo isso. Era bem mais simples do que eu imaginava. Então, aquilo que é tomado como agressivo ou que é de fato agressivo, que ameaça de alguma maneira o nosso equilíbrio físico e psicológico. Isso é a dor. Conceituando para que a gente comece de um conceito comum. Dentro da mitologia grega, a teogonia de Exíldo, época de Exíldo, de Homero, época grega arcaica. Exíldo tem um livro chamado Teogonia, onde ele numerava o nome dos deuses. Os primeiros deuses que surgiram no panteão grego. E aí ele vai falar de uma deusa que é a Éris. Essa deusa não era nem um pouco benquista. Ela é deusa da escuridão. Ela é deusa de todos os males, que vocês possam imaginar. Do ódio, de todas as dissensões, de todos os problemas. E ela tem um monte de filhos, cada um mais monstruoso que o outro. E um desses filhos é exatamente a álgea. Que são as dores que fazem chorar. É interessante, porque é um conceito bem amplo. Tanto as físicas quanto as morais fazem chorar. Às vezes é muito difícil. Às vezes paro para pensar, qual deve ser a maior dor do ser humano? Aí eu penso numa. Eu penso, não, aquela outra é mais forte. Aquela outra, qual será a maior dor do ser humano? Nós passamos por uma série de circunstâncias na nossa vida, bastante dolorosas, tendo em vista os nossos limites. Às vezes ficamos sabendo que a humanidade passou por situações terríveis. Estamos ainda dentro de um ciclo que nós podemos chamar da pandemia, onde houve pessoas que perderam mais de um familiar por uma coisa dessas. Que terrível, não é? Que terrível. Acho que essa deve ser uma das dores piores que a gente possa viver. A perda de um ser amado. Como a humanidade passa por situações ao longo da história, como nós já sujeitamos uns aos outros, porque muitas das nossas dores são provocadas pela própria humanidade, muitas delas, como já sujeitamos uns aos outros a dor. E essa álgea, então, seria essa senhora das dores, a deusa das dores. Pode parecer estranho para vocês, mas tem uma deusa para dores. Bom, se existe uma deusa para dores, isso significa que, para a mitologia grega, as dores eram necessárias. O homem precisava delas para alguma coisa. Vocês já conseguiram? E filósofos vivem se colocando imaginações, propostas de imaginação. Vocês já imaginaram uma vida inteira sem dor nenhuma? Será que seria bom isso? Será que a gente cresceria? Ou ficaríamos todos quietinhos, parados no lugar, porque não tem nada me incomodando? Quando não tem absolutamente nada me incomodando, eu tenho muita vontade de caminhar? De ir em frente? De superar? Superar o quê? Está tudo tão confortável. Como seria a nossa vida sem nenhuma dor? Parece que o que indica dentro da mitologia é que a auge é considerada uma deusa, ou seja, ela está fazendo uma coisa necessária. Ou seja, a dor tem uma necessidade dentro da vida humana. É bom a gente pensar sobre isso. Na minha idade, se as pessoas me perguntam quais foram os momentos mais importantes da minha vida, os que mais me fizeram crescer, eu provavelmente vou lembrar de momentos dolorosos. Ou não é assim? Vocês já fizeram também essa experiência? Momentos que eu mais cresci. Vou lembrar de momentos dolorosos. Existe uma certa tendência no ser humano, quando as situações são prazerosas, ele não reflete. Já viram isso? Entra numa espécie de uma euforia, comemora, não reflete. Quando você sofre, você reflete. Aí você para, pensa, vê o que foi, de onde veio isso, por que aconteceu. Quando a gente sofre, a gente de fato reflete. E necessitamos refletir. Então tem uma série de coisas que a gente pode ir pensando, para ir aproximando do tema. As escolas epicurista e estoica, são duas escolas morais de Roma, as duas achavam que a gente teria que ter a serenidade para enfrentar as dores morais. O ideal é que a gente pudesse ter serenidade para enfrentar todas as dores. Mas pelo menos as morais, ou seja, a tristeza, a angústia, a perda, pelo menos as dores morais, a gente deveria ter serenidade para encará-las. Deveria ter algo que para nós fosse mais valioso do que aquilo que a vida ameaça de nos tomar. Deveria ter confiança na vida, deveria ter todo um esquema psicológico que fizesse com que a gente pudesse passar por cima das dores. Existe algo que eu sempre faço quando entro numa situação dolorosa. Um hábito, viu? Que eu deixo como um conselho, uma observação para vocês, quem sabe é útil. Cada vez que eu entro numa situação dolorosa, difícil, complexa, eu sempre penso que eu só saia maior do que eu entrei. Que eu saia do outro lado, o mínimo que seja, o milímetro que seja, maior do que eu entrei. Senão não vale a pena. Não vale a pena. Vai o quê? O masoquismo? Que espécie de vida é essa onde eu sofro sem nenhum propósito? Que eu saia do outro lado, um pouquinho que seja, maior do que eu entrei. Aí começa a fazer sentido. Mas você percebe que para você passar por isso, você precisa ter uma postura bem específica diante da dor. E realmente querer fazer dela uma escada, para que você possa subir e alcançar um outro patamar de consciência. Só como curiosidade, os epicuristas, eles tinham aquilo que eles chamavam de tetrafármaco, ou seja, quatro medicamentos, que eles consideravam, o Epicuro, que era o grande fundador da escola, considerava que era capaz de aplacar qualquer dor. Aí é mais uma curiosidade mesmo, porque honestamente, o tetrafármaco, pelo menos para mim, nenhum dos quatro remédios funciona para absolutamente nada. É totalmente inócuo. Mas o Epicuro acreditava que com esses quatro medicamentos, ele poderia aliviar a dor de qualquer um. Que era, em primeiro lugar, não há nada a temer quanto aos deuses. Ele dizia que uma das dores é temer que os deuses eram politeístas, ou Deus, para quem é monoteísta, me castigue para alguma coisa. Ele dizia, olha, se existem deuses, eles não estão nem aí para você. Portanto, essa você pode ficar aliviado, que eles não vão fazer nada com você. Nem de bom, nem de mal. Portanto, essa você já fica aliviado. Segunda, a gente teme alguma espécie de dor, a gente teme alguma espécie de sofrimento, e o sofrimento vem através das sensações. O sofrimento é sensorial, vem através das sensações. Quando você morrer, morrem as sensações. Então, como é que você vai sofrer na morte? Então, você não vai ter sensação nenhuma, não vai doer, não tem como. Então, sossega em relação à morte. não deve doer. Você não sente mais nada. Eu não fico nada sossegada com essa explicação, mas enfim. A terceira, ele vinha dizendo o seguinte, a felicidade é possível. Ou seja, não adianta você ficar angustiado achando que a vida é um vale de dor. A felicidade é possível e consiste na saúde do corpo e na serenidade do espírito. Porque você não saia correndo atrás de alegrias muito grandes, não queira prazer demais, queira uma vida ponderada, simples, com pequenos prazeres e aí, desse jeito, você fica a vida fora. Ele dizia que o homem deve viver pelo prazer, mas não por tanto prazer assim, porque esse vai turvar o seu espírito. Então, a felicidade é possível se você tiver ambições pequenas. Se quiser coisas pequenas, a felicidade é possível. E por fim, ele dizia, podemos escapar a dor, porque os males não duram ou são assimilados. Se você sofre pouco, já já passa. Se você sofre muito, daqui a pouco você acostuma. E ele realmente achava que a pessoa ia ficar consolada diante disso. Mas enfim, foi algo que fez muito sucesso durante um tempo e ele realmente acreditava aliviar as dores humanas com esses quatro argumentos. Não funcionou muito bem, diga-se de passagem. Então, na Índia, eles também têm um conceito sobre dor. Muito interessante. Nas tradições indianas, há milenares. eles dizem que existem basicamente três dores ou três formas de duca. São essas três que estão aqui. A primeira delas, que é a dibaltica, é a dor causada por seres ou coisas exteriores. A gente tem que aprender a reagir com justiça e equilíbrio. O que significa isso? Vai passar alguém por você que vai ser injusto, que vai te tratar mal, assim como vai passar uma pessoa que seja justa e vai te tratar bem. O mundo é dual. vai passar uma pessoa que vai te tratar de uma maneira que vai te ferir. Vai passar uma pessoa que, de repente, vai te ofender. Você tem que aprender em relação a essas agressões que vão surgindo no dia a dia por conta da convivência que temos com os seres humanos. Você tem que aprender a ser justo sem se abalar tanto. Bom, alguma coisa foi feita que me feriu que a gente aplique a justiça a isso. Mas que eu não me sinta tão ferido e tão ofendido assim. senão eu vou azedar a minha vida. Porque isso vai ser constante. Isso vai acontecer muitas vezes. Então, se uma pessoa me ofende, o problema é dela. Eu não aceitei essa ofensa. Existe um conto zen bastante conhecido que fala sobre isso. Talvez vocês até já conheçam. Que diz que havia um mestre, um mestre zen, que um dia um jovem veio desafiá-lo. Um jovem de um outro mosteiro, que ele era um grande artista marcial. E um jovem veio desafiá-lo. Aí, quando chega, ele começa a fazer um monte de ofensas ao mestre. Fala as piores coisas para ele. Ofende de tudo quanto é jeito. E o mestre é muito tranquilo. Até que ele desiste porque não consegue ofender o mestre de jeito nenhum. E vai embora. Aí os discípulos dizem, mas mestre, como é que você ouviu tanto desaforo? E não se deixou afetar em nada? Como é que você fez uma coisa dessa? Ele falou, bom, se você quer me dar um presente e não aceito, de quem é o presente? É seu, né? Você tem que levar de volta. Ele quis me presentear a essas ofensas. Eu não aceitei. Ele levou de volta com ele. Então, isso é uma coisa interessante, segundo os indianos, nessa de Baltica. Se aprender a reagir a essas coisas, sem que elas afetem tanto. Bom, eu necessito ser justo, necessito que essa pessoa seja conduzida para algum tipo de julgamento para que ela não saia fazendo isso com todo mundo. Mas não porque eu esteja com ódio dela, não porque isso tenha me abalado profundamente. Eu sei me conduzir de tal maneira que sou justo, faço o que tenho que fazer e sigo a minha vida com leveza. Não fico eternamente me amargurando porque alguém me ofendeu. Então, isso para eles é a primeira coisa. A de Baltica consiste em você não deixar que as dores cotidianas da convivência te afetem tanto assim. Seja justo, mas não fique apegado a esse fato pela vida fora. Aí vem o segundo tipo de dor para a Índia Antiga, que é a didaivika, que significa pertencente a daiva ou destino, as forças invisíveis ou divinas, incluindo consequências kármicas. Aprender a aceitar com a purificação necessária. O que significa isso? Tem coisas que eu errei no passado. Sei lá, para quem acredita em outras encarnações, em outras encarnações. Para quem não acredita aqui mesmo, eu cometi erros. E esses erros são uma causa que vai surtir efeito. Em algum momento isso vai se voltar sobre mim. Bom, tenha paciência, tenha aceitação, entenda que isso são efeitos de causas que eu gerei. E que, portanto, eu tenho uma dívida, tenho que pagá-la com sobriedade, com nobreza, e não me desesperar com isso. Saber que os erros que eu cometi, de alguma maneira, voltarão para mim em algum momento, para que eu saude essa conta. Isso é a lei do karma, causa e efeito. Portanto, diante dessas coisas, o homem tem que entender que, enquanto ele não se purifica totalmente, a ponto de não agir, nem um milímetro fora da lei, nem um milímetro fora do dharma, que é a grande lei do universo, é o braço de Deus estendido sobre o cosmos, enquanto ele não age precisamente em cima da lei, ele vai cometer erros e esses erros vão ter consequências. E da mesma maneira que a gente aceita dentro de uma série escolar, por exemplo, se eu faço uma má prova, eu sei que vou ter que ir para a recuperação, sei que vou ter que ir para uma segunda época, eu sei que vou ter que fazer algum trabalho para poder redimir aquela má nota que eu tive, faz parte. Portanto, aceitar essa mecânica kármica da vida com sobriedade. Eu sei que eu cometi erros, esses erros vão voltar para mim, quando voltarem eu vou ser capaz de aceitá-los com sobriedade. Eu sei que realmente errei e vou corrigir a minha conduta a partir desse aprendizado. E aí vem a terceira dor, que para eles é a mãe das dores, é a pior de todas as dores. E é mesmo, a pior de todas as dores, que é a diatmica. A diatmica significa literalmente átima ou alma e incluir sofrimento causado por nossa própria mente através do fracasso em reconhecer a nós mesmos como espírito. Sobre esta, o homem deve agir ao longo de toda a sua vida. Essa é a mãe das dores. Trocando em miúdos, existe dentro de nós uma essência divina que veio ao mundo para fazer alguma coisa. Aí você embrulhou essa essência divina numa personalidade. Essa personalidade fica totalmente alienada, virada para fora. Ela quer sobreviver a qualquer preço, ela quer prazeres, ela quer diversão, ela quer se destacar, ela quer isso, ela quer aquilo. Em nenhum momento ela abre uma fresta para que essa essência que veio ao mundo diga uma palavra. Diga o que veio, para que veio, o que veio fazer no mundo. Em nenhum momento você dá espaço para que a tua alma se manifeste. Personalidade fecha o palco e toma conta do palco. E não deixa que nada interno o teu se manifeste. Diz que isso é a pior de todas as dores. É a mãe das dores. Eu me recordo que uma vez, muitos anos atrás, eu sempre conto esse detalhe porque eu achei tão significativo simbolicamente. Eu tive um sonho em que eu estava grávida e não queria deixar a criança nascer. No momento do parto. Por alguma razão eu temia alguma coisa, eu não lembro dos detalhes. Eu sei que eu me abraçava aquela barriga e não queria deixar a criança nascer. e as dores eram horríveis. E eu fiquei com essa imagem. Ficou muito impactada em mim essa imagem. Sabe o que é você ter alguma coisa germinando dentro de você querendo virar a vida e você não deixa? Imagina o tanto das nossas dores que devem vir daí? Frustrações, angústias, depressões. Tem algo dentro de nós que veio ao mundo para dar um pecado. Que veio ao mundo para realizar uma missão que a gente não deixa. O nosso tempo está todo dividido entre banalidades. entre superficialidades. Entre coisas absolutamente desimportantes. E eu não tenho um momento de vida interior. Eu não tenho um momento onde eu manifesto aquilo que eu realmente sou. Diz que isso provoca um processo de como se fosse um parto. Que não está conseguindo ser realizado. Você não está deixando que você mesmo nasça no mundo. E vem dores daí que o homem às vezes não sabe interpretar que dores são essas. E aí ele procura mil outras causas. Ah, pode ser. Porque quando está doendo algo e você não sabe o que é, o que você vai fazer? Vai associar as coisas que você conhece. Estou sentindo dor porque quando eu era pequena a minha mãe fazia tal coisa. Pronto, achei o culpado para a minha dor. Não é. Você está sofrendo porque você está alienado da tua própria alma. Mas está doendo e você tem que encontrar um culpado. Ah, eu estou sofrendo porque fulana terminou comigo. Ou seja, é um amor, uma dor romântica. Não é. Você está sofrendo porque você não suporta mais a si próprio. Você não suporta viver fugindo de si mesmo do jeito que você faz. Você não suporta mais ser tão alienado do jeito que você é. É por isso que você está sofrendo. Mas como a gente não quer tratar de curar essa dor, a gente trata de não ver também. E aí vivemos sentindo dores que a gente vai estereotipando as fontes. São sempre as mesmas coisas. E não são, na verdade. Não foi aquilo. Não foi aquilo. Não foi porque a mãe disse tal coisa, nem porque a namorada terminou, nem porque o emprego é assim assado. Não foi isso. Foi frustração. Você, quando se recolhe a sós consigo mesmo, não suporta a frustração que você sente pelo tipo de vida que está levando. Os anos vão passando. Um belo dia tem aquele parabéns para vocês, aniversário. Você conta lá quantos anos eu já estou. Quantos ciclos eu já fechei. O que eu fiz dos meus sonhos? Nada. O que eu realizei que faz com que a minha vida tenha valor na Terra? Nada. O que eu fiz? Sobrevivi. Tentando curtir o máximo. Sobrevivi. Mas nada. Sobreviver. Até uma planta sobrevive. Você é um pouquinho mais dotado de recursos do que uma planta, meu caro. Pouquinho mais. Estava para fazer mais, eu acho. Portanto, essa que é a diatmica, esse nome vem de atma, que é o nome que na Índia se dá a esse elemento mais espiritual do homem, significa a tua alma pressionando para nascer. E você não deixa ela nascer. É um parto impedido, interrompido. É a mãe das dores. E às vezes a gente dá outros nomes para ela e não sabe que o que está doendo é ela. Isso é uma coisa interessante. Diz que o homem que está em paz com a sua própria alma, que realiza coisas das quais ele pode dizer fiz diferença ao mundo, somei, fiz alguma coisa de valor. Esse homem está muito preparado até para a morte. Ele sabe que se ele deixar o mundo nesse momento, está bom. Eu vou deixar de fazer uma série de coisas, dava para fazer mais, mas já fiz algo. Não vivi em vão. Minha presença no mundo já fez diferença, não vivi em vão. Se o homem tem a certeza de que a sua vida está fazendo diferença no mundo, provavelmente a maior parte das dores que os homens padecem não teriam. Porque a maioria vem daí e a gente não sabe atribuir a fonte. Vamos falar um pouco a respeito da dor dos veículos. Isso é importante a gente entender. No plano físico, quando dói, o que é que está faltando? Faltando saúde, tem um desequilíbrio. Aí nós temos uma ciência médica que é fantástica, que cada vez se moderniza mais, que está cheia de recursos. A gente tem que procurar um profissional e ver o que está faltando para o equilíbrio do nosso organismo, o que está faltando para a nossa saúde. Tá bom, dor física é isso, medicina e recursos curativos. Dor no emocional, o que será que está faltando para que essa dor se manifeste? em geral, o que está faltando, entre outras coisas, é uma grande falta de confiança na vida. Vocês percebem que às vezes quando acontecem coisas, a gente se sente totalmente desamparado, como se aquilo ali fosse uma grande injustiça e você não pudesse recorrer a ninguém? Durante a pandemia, eu passei por uma série, um batalhão de pessoas na internet me fazendo essa pergunta, por que Deus permite a pandemia? e realmente não deu para marcar esse papo com Deus para pedir detalhes sobre o planejamento dele. Mas o que eu paro para imaginar é o seguinte, existe um sentido para todas as experiências do mundo, existe um porquê, nada é por acaso. Quando o homem acredita que o mundo é casual, que a vida é casual, ele acredita que a qualquer momento vai cair alguma coisa na cabeça dele, não porque tem alguma necessidade, mas porque simplesmente ele deu azar. essa tal dessa instituição do azar, que é uma tremenda de uma besteira. Assim como o seu oposto, sorte, não existe nem sorte nem azar. Existe lei da necessidade, que dá a cada um aquilo que lhe corresponde em cada momento. Se eu confio que a vida é assim e sabe o que tem que dar a cada um a cada momento, eu acredito que o que acontece comigo é porque eu necessitava dessa experiência. E isso me dá uma calma muito grande, confiar na vida nos dá uma calma muito grande. Quando você acredita que é caos, você pensa uma injustiça, o que eu vou fazer? Não tem recurso, o universo é caos. Quando eu acredito que o universo é cosmos, mais cedo ou mais tarde eu vou entender o propósito dessa experiência. Mais cedo ou mais tarde eu vou entender por que eu tive que passar por ela, porque ela tem um sentido. Tudo tem sentido, por que essa experiência eu não teria? Então mais cedo ou mais tarde eu vou entendê-la. E isso dá uma calma muito grande. portanto as dores psicológicas elas são sobretudo superadas, digamos assim, suportadas através de confiança na vida e serenidade. Uma capacidade de conseguir controlar as nossas emoções, manter-se sereno. A dor mental. O que que falta? Por que que nós temos às vezes dor mental? E temos. Dor mental não é só dor de cabeça, não. É dor realmente de você não saber quem você é no meio desse vozerio do mundo. Falta de identidade, falta de ideias próprias. Você olha no espelho e diz, quem é você, ser humano? O que que você pensa? Quais são as coisas que você acredita? Onde você quer chegar? Não tem resposta nenhuma, tem que ver o que que todo mundo está fazendo para responder. Porque eu nunca parei para pensar nessas coisas. Eu tenho que procurar ver o que que está na moda pensar sobre isso, para ver o que que eu penso, por que eu não construí uma ideia. Não tem nada que seja realmente meu, ou seja, eu sou ninguém. Quando você pega e faz uma estatística, digamos que eu faça um questionário de umas dez perguntas, e faço uma estatística, e vejo a média das respostas das pessoas do Brasil nesse momento, sobre essas dez perguntas, e depois pego um, outro, outro cidadão, e a resposta individual dele coincide exatamente com a média, o que que eu posso deduzir disso? Ele não pensou, ele foi pensado. Ele só clonou o que todo mundo está pensando. Não tem um matiz de reflexão própria, um matiz de ter parado e pensado a própria vida, um matiz de conhecer a si mesmo. Não tem, não tem nada, ele pensa o que todo mundo pensa. E isso dói, sabia? Isso dói. Isso dá um vazio terrível, eu não sei quem eu sou, sou um estranho para mim mesmo. Eu me recordo, eu sempre conto isso nas minhas palestras, que foi uma experiência que me marcou muito, quando entrei em Nova Acrópole, eu era uma garota, e o meu professor chegou para mim e me disse, me diz uma coisa no teu dia que tenha te feito feliz. Quais são as coisas da tua vida que te fazem feliz? E eu não sabia responder. Eu tinha 24 anos, eu não sabia o que que me fazia feliz. Cheguei em casa e fui pensar nisso. Ah, no momento que eu estava no happy hour, não estava nada feliz, eu não bebo, todo mundo bebia, eu ficava chateada mesmo. Ah, no momento que eu estava em tal lugar. Não, também não estava. O que que eu estou fazendo dessas coisas então se não me dão felicidade nenhuma? Ah, porque todo mundo faz. E quando é que eu estava feliz? Ah, no momento que eu estava mexendo na terra e plantando uma roseira. Ah, bom, agora eu descobri o que me faz feliz. Daí eu cheguei na frente do espelho e falei, que amissudo você com 24 anos, não sabia nem o que que te faz feliz. Ficou fazendo o que esses 24 anos? É incrível isso, esse desconhecimento de si próprio, esse total anonimato em que a gente vive diante de nós mesmos. Isso dói também. Daí vem as chamadas dores mentais, falta de identidade, falta de ideias próprias, falta de saber quem você é no esquema do mundo. dor espiritual, falta vida interior, falta reflexão, falta um diálogo interno, falta prática de virtudes, falta deixar a tua alma se expressar, muito parecido com aquilo que a Índia falou ainda há pouco. Então, a partir da impermanência do material, descobrir em si algo de natureza duradoura que justifica todo o demais, agir segundo valores espirituais. Para nesse momento e olha as coisas que te fazem feliz, as coisas que você tem, alguma delas vai ficar contigo para sempre? Provavelmente não. A casa não, o carro não, as roupas não, até as pessoas que estão à nossa volta, se são mais velhas que nós, é provável que não fiquem com a gente para sempre. Não é isso? Tudo é impermanente. Vocês acham que isso não é fonte de angústia? O ser humano precisa de coisas que não passam. Ele precisa de uma dose de eternidade. Quando eu amo, por exemplo, a justiça procuro ser justo. Quando eu amo a generosidade, procuro ser generoso e eu chego diante do espelho e me garanto, serei generoso enquanto eu respirar. Eu serei justo enquanto eu respirar. Isso não vai me deixar nunca, sabe por quê? Porque eu não vou permitir. A consciência nasce do contraste, gente. No contraste entre aquilo que permanece e aquilo que passa, você descobre quem é você. Nós temos muito mais a ver com essas coisas que permanecem do que com as que passam. A soma dessas coisas que permanecem é a nossa identidade. E se a gente não encontra nada, a vida se torna tremendamente angustiante. São as dores espirituais. A falta de vida interior. Falta de uma reflexão sobre o que é verdadeiro no meio de todas essas coisas que estão sempre sendo tiradas de nós. O que fica? O que permanece? Por fim, eu queria fazer uma reflexão sobre isso com vocês que eu achei interessante. Percebam tudo o que a gente falou nessa última página a respeito da dor física, da dor emocional, da dor mental, da dor espiritual. É sempre porque falta alguma coisa. Vocês não acham isso curioso, não? Portanto, a dor tem mais a ver com o futuro do que com o passado. Ah, por que estou sofrendo? Porque fizeram tal coisa comigo. Não é bem por isso. Você está sofrendo porque a virtude que você tinha que ter possuído para que aquilo não te ofendesse, você não tinha. A atitude que você tinha que ter tomado, você não soube tomar. O valor que eu tinha que ter conquistado, eu não soube conquistar. Portanto, eu sofro por aquilo que está no futuro, por carência. Aquela pessoa me atingiu por quê? Porque eu era tão vulnerável que me deixei atingir. Porque eu dava tanta importância opinião alheia que deixei ela me ferir. Ou seja, faltam coisas para mim. O sofrimento tem muito mais a ver com o futuro do que com o passado. Chega um ponto tal que diante de uma situação dolorosa, recomendo a vocês essa reflexão, perguntem o que está me faltando aqui para que isso não me atingisse? uma pessoa te atingiu, uma pessoa te feriu, uma situação qualquer te ofendeu. O que está faltando em mim para me proteger para que isso não tivesse me ferido? Aí você vai perceber que talvez você esteja um pouco atrasado em relação ao ritmo da vida. Porque a vida tem uma programação, vai trazendo experiências. O que você tinha que ter feito? Tinha que ter ido adquirindo virtudes para poder suportar as experiências. a vida foi mais rápida do que você. Ela deu uma experiência e você não tinha conquistado a virtude ainda. Você ficou para trás. Ou seja, nós sofremos em geral não é pelo que aconteceu, mas é pela virtude que a gente precisava ter que a gente não tem ainda, que está lá no futuro. É por carência que a gente sofre daquilo que a gente ainda não construiu. Muito mais do que por aquilo que está no passado. É pelo que está no futuro. Isso é interessante a gente perceber. Aquele acontecimento te mostrou que está faltando alguma coisa importante. E que, portanto, você deve providenciar urgentemente. Continuando. Dor não é demérito. Aí é uma coisa delicada de tratar, mas que a gente tem que tratar. A dor não é porque você é uma pessoa malvada, então tem que sofrer. Não existe isso. A dor pode ser perfeitamente porque você fez tudo certo e agora está na hora de passar para a experiência seguinte. Não pode? um menino que fez tudo certo na terceira série. Tudo bonitinho, passou de ano. Aí ele vai ter que passar para a quarta onde mudam os colegas, mudam os professores, vai ter que adaptar de novo. É dolorido. A mudança é dolorida. Mas por que a mudança é dolorida? Porque ele fez bem feito o último estágio e agora tem que passar para o próximo. Imaginem vocês que toda vez que a gente sofre é porque a gente fez alguma coisa errada. Isso seria um tipo de visão sinistra da vida. Então eu estou errando o tempo todo. Não é assim. Não é um castigo porque você fez alguma coisa errada. É porque nesse momento a vida programava isso para você. Porque você precisa aprender e precisa crescer. E o outro lado também. A dor não é demérito, não indica que você é ruim. Nem a dor é mérito. Que também existe essa mentalidade. Eu tenho que sofrer para me purificar. Essa dor vai ser para eu poder pagar os meus pecados. Isso vem muito e é delicado de dizer mas é verdade. Vem muito de uma mentalidade equivocada cristã. Às vezes Jesus Cristo sofreu muito então eu tenho que sofrer também porque isso que é o certo. Eu não sou Jesus Cristo. A coisa não é assim que funciona. Ah, porque se eu sofrer eu vou purificar os meus pecados. Você imagina algum ser divino que você acredite seja Deus seja Jesus seja qualquer mestre de qualquer religião que teria algum prazer em te ver sofrer. Por que cargazazes você vai provocar um sofrimento sem necessidade achando que isso vai agradar a Deus? Para que ele quereria que algum filho dele sofresse à toa? Uma coisa é a gente enfrentar com a devida dignidade as dores necessárias. Outra coisa é inventar dores. E isso acontece. Oh, eu sou tão sofredora vou receber o reino do céu. Não. O reino do céu é para pessoas mais espertas. Não aquelas que ficaram metendo o dedo no alfinete a vida fora. Esse é o inferno dos masoquistas. Certo? Reino do céu não é pra isso. Então, esses equívocos existem todos os dois. E dentro da mentalidade cristã, repito, muitas vezes a Idade Média tinha isso doidado. Aí as pessoas ficavam lá se chicoteando, se massacrando porque com isso teriam algum tipo de indulgência dos seus pecados. Aí a gente pensa agora a gente superou isso. Não superou. Ainda temos e muito. A dor faz parte da dualidade da vida e pode sim ser usada como veículo de consciência. Isso é a base da mentalidade de uma outra religião que é o Budismo. Budismo é uma religião bastante interessante nesse sentido porque ela nasce do desejo de superação da dor. Ela foi toda construída em torno disso. Portanto, ela tem umas orientações muito interessantes para passar sobre esse assunto. Imaginem vocês um garoto de 15 anos, um menino, um adolescente, que um belo dia descobriu que as pessoas envelhecem, as pessoas adoecem e as pessoas morrem. Aí ele resolveu, um menino de 15 anos, dizer o seguinte, eu não vou descansar enquanto não libertar a humanidade da dor. E foi embora. E não descansou enquanto não encontrou um caminho de libertação da dor. O homem é do tamanho das suas dificuldades. Imaginem um problema desse tamanho na vida de um menino de 15 anos. Que tamanho tinha esse ser humano para chegar a fazer o que ele fez? Esse foi Siddhartha Gautamu, Buda. Tinha exatamente essa preocupação em superar a dor da humanidade. Encontrar um caminho de superação da dor da humanidade. Um menino que vê uma pessoa um dia idosa, uma pessoa doente, uma pessoa morta e diz, eu vou libertar a humanidade disso. Dessas grandes dores. E constrói toda uma doutrina em cima dessa busca da superação da dor. Isso é a base doutrinária do Budismo. Vamos conhecer um pouco como curiosidade. Aqui algumas reflexões que vale a pena antes de conhecermos a questão da dor no Budismo. É preciso entender que a dor é um sinal do corpo para que tome uma atitude. Haja. Tire a mão do fogo, diz a dor. Não coma mais isso, diz o desconforto. Não se relacione mais com ele, diz a tristeza. Não é assim? Essa não é a voz da dor? Ela indica exatamente o que deve ser corrigido. Se você, ao invés de ficar se lamentando, puder dialogar com ela. O sábio dialoga com a dor e assimila os seus conselhos. Toda dor tem algo para te dizer. Dialogar com ela e saber o que ela te aconselha. O que tem que ser conquistado? O que tem que ser superado? O que está no futuro que a gente tem que conquistar para sair daquela situação? E quais são os elementos do passado que temos que deixar para trás? Em vez de carregar a minha dor moral como um fardo, será que eu posso utilizá-la como ferramenta? Vocês já perceberam que a superação de uma dor, às vezes, traz para a gente um nível de luz fora do comum? Grandes pensamentos nascem da dor. sua superação é um momento grandioso. Quando você consegue fazer uma síntese e entende por que está sofrendo e supera a dor, isso é um momento grandioso de elevação de consciência, de aprendizado, de maturidade. Superação da dor significa parabéns, você cresceu. Não é assim? Belo dia, você senta e pensa sobre tudo o que aconteceu que está te torturando. Chega a conclusão. Ah, quer saber de uma coisa? Tudo isso é porque eu não tomei tal postura. Eu vou tomar agora e vou acabar com isso. vou acabar com isso nesse momento e consegue fazer. E a dor fica para trás. Esse é um momento de maturidade, um momento glorioso. A superação da dor feita por um ato de vontade, conscientemente, pelo aprendizado de algo novo, ela pode te fazer vencer vários degraus na vida. E é para isso que ela existe, inclusive. Então, procurar esse momento glorioso onde a gente sintetiza o porquê da dor e encontra uma saída para ela. Aí vamos conhecer bem rapidamente, porque esse não é o objeto da palestra, mas apenas algumas ideias da visão budista sobre a dor, que é bem interessante. Eles colocam quatro nobres verdades. Siddhartha Gautama, o Buda, quando ele conseguiu a superação da dor, ele chegou a essa síntese, as quatro nobres verdades. A primeira delas é sobre a dor. A dor é o quê? A dor é uma coisa que faz parte da vida. O nascimento é dor, a morte é dor, no meio do caminho tem mil dores, a dor faz parte da vida. Portanto, a dor é um mecanismo normal da vida. É a primeira nobre verdade sobre a dor. A segunda nobre verdade é sobre a causa da dor. A causa da dor é o apego que você tem a coisas que necessariamente você vai perder. Ou seja, as coisas são todas passageiras, todas transitórias na vida. Eu me apego a algo que daqui a pouco vai embora, porque faz parte do fluxo. E eu me apego terrivelmente e sofro. A causa da dor é a gente querer tomar como nosso coisas que são provisórias. Nem isso aqui, meu corpo físico não é meu. Em determinado momento vai ser levado. Portanto, eu deveria me apegar a coisas que são permanentes. Se eu me apego à minha generosidade, à minha capacidade de altruísmo, isso não vão tirar de mim nunca. Talvez nem a morte tire isso de mim. Agora, se eu for me apegar aos meus longos cabelos, à minha cutis sem rugas, a minha... Olha, você vai sofrer. Você vai sofrer. Não tenha dúvida. Toda vez que a gente quer congelar aquilo que é fluxo, que vai ter que seguir o seu destino, estamos nos condenando a sofrer. Portanto, a segunda nobre verdade fala sobre a causa da dor. Tanhã, sede dos prazeres, dos sentidos. Estarmos apegados àquilo que necessariamente vamos perder. A terceira nobre verdade vai nos dizer que é possível superar a dor. É possível estar num mundo onde as dores existem e nem por isso você sofrer com elas. É possível superar a dor. E a quarta nobre verdade vai nos dizer do caminho da superação da dor, que é o que a tradição budista chama de nobre óctuplo caminho. Então, as quatro nobres verdades, já vimos. E aí vamos ver o nobre óctuplo caminho. É importante que vocês entendam que o nobre óctuplo caminho são oito coisas, oito medidas que o homem vai ter que tomar. Ele representa simbolicamente tudo o que você vai fazer na sua vida. Tudo tem que ser feito de maneira reta, de maneira nobre. Quando eu faço uma coisa, por exemplo, temos aqui o nobre óctuplo caminho. Quando eu tenho retas opiniões, a minha intenção é que as pessoas digam, nossa, como ele é sábio, como as opiniões dele são boas, olha que cidadão interessante, olha como ele fala coisas apropriadas, isso aí, meu cara, eu vou perder. Daqui a pouco vai vir alguém que não vai gostar daquilo que eu estou falando. Hoje eu tenho fama, amanhã eu sou absolutamente ignorado. Hoje me adulam, amanhã me detestam, o mundo é dual, é assim. Isso eu não vou render. Agora, sabe por que eu quero ter retas opiniões? Porque eu quero ser uma pessoa reta, independente dos outros acharem o que eles quiserem. Eu quero a retidão. Ah, tá bom, aí você está tendo uma coisa que você pode manter. Porque se você é reto, você pode continuar sendo até o último momento da sua vida. Em quem pode tirar isso de você? Portanto, você garante que você tem uma coisa que é permanente. E aí vai, é o nobre óculo, ou seja, retas opiniões, retas intenções, retas palavras, reta conduta, retos meios de vida, reto esforço, reta tensão, reta concentração. Oito atos, retos. Eu digo que ele é simbólico porque representa tudo o que você possa fazer na vida. Reta a maneira de entrar na internet. Cabe? Cabe. Reta a maneira de subir no elevador. Cabe? Cabe. Reto tudo o que você faz na vida. Esse é o nobre caminho. Ele está querendo resumir todas as atividades da vida. Que você as faça todas de maneira reta. Sabe o que significa isso? Eu vou tirar o meu desejo de recompensa do reconhecimento por essas ações e vou colocar na retidão. Eu sou feliz só porque eu fui reto e não porque as pessoas reconheceram o que eu fiz, porque eu ganhei algum tipo de sucesso, porque ganhei algum tipo de lucro dentro da sociedade. Não. Não é pelos resultados materiais, mas pela retidão em si. Se eu fui reto, eu já estou feliz. o que vai adivir daí não me interessa tanto. Uma coisa é você querer crescer como ser humano, querer ser maior. Isso é um sonho. Mas não que você esteja desesperado atrás disso o tempo todo. Cada passo que você dá, você tem que estar feliz com aquilo que tem. Com a beleza daquilo que a vida te dá a cada momento. É impressionante como a vida nos dá coisas belíssimas a cada momento, todos os dias. Um dia desses, eu estava, saí na minha casa para poder recolher a roupa que estava no varal. Um momento, não há coisa de nada. Olhei e vi aquelas roupas das pessoas que eu amo, as pessoas da minha família, dançando no varal. Imaginei, bom, aquelas coisas que envolvem o nosso corpo com tanta dignidade, que nos permitem agir, que nos permitem fazer o que a gente tem que fazer na vida. Olha como é bonito, parece que elas estão ali contando a nossa história ao vento. E era uma cena muito bonita mesmo, aqueles tecidos voando ao vento, como se elas estivessem contando a nossa história ao vento. E achei aquilo um momento lindo, parei para observar a dança das roupas no varal. É lindo, é lindo o momento que você está vendo aqui a plantinha fazendo aquela força para romper a terra em cima dela, que milagre que é a vida. É incrível uma coisa daquela. Todos os momentos estão cheios de beleza, por que eu tenho que estar ansiosa por uma coisa que vai acontecer lá na frente? Que tipo de vida é essa? Que tipo de felicidade é essa? A ponto de uma pessoa vir a uma rede de YouTube e recomendar isso como felicidade universal. Você tem que ter libido, você tem que estar desesperado por alguma coisa, senão você vai ficar apático. Como nós estamos perdidos? Não estamos, não? Como nós estamos perdidos? Então ninguém pode ser feliz com aquilo que tem. Tem que estar desesperado para alcançar alguma outra coisa, que também não é dele. Portanto, ele vai perder também. Aí ele fica desesperado por outra coisa. Ou seja, é uma via cruzes do desespero a vida. O que é isso? O que o nobre óptico do caminho está propondo, entendam isso, é que você queira a retidão e não o objetivo final do que você fez, se as pessoas gostaram ou não, se fez sucesso ou não, você queira a retidão. Eu agi de maneira reta? Ótimo. Fui reconhecido? Não. Ah, tá bom. Mas eu fiz o que tinha que fazer. Deixei a minha marca no mundo, fiz as coisas da maneira que eu tinha que fazer. Fui um ser humano. Quem passou pelo meu dia hoje foi um ser humano. Portanto, sou digna de um dia feliz. Do sono dos justos, eu fiz o que me correspondia. Essa é mais uma das formas de dor que a nossa sociedade cultiva. O desespero por alcançar alguma coisa que está lá na frente. Aí você corre, 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 e quando chega e alcança aquela coisa, ela não era tão boa assim. Não valeu o seu desespero. Aí tem que se desesperar por outro. Não é isso? A ponto de se recomendar isso como um modelo de vida. Eu achei muito curioso. Então, para o budismo é isso. Haja com retidão e você vai superar as dores. As dores vêm muito da angústia e das expectativas que a gente lança sobre a vida. Aí eu trouxe para vocês algumas frases que eu acho uma das coisas mais bonitas que já se escreveu sobre a dor. Que é Karil Gibran. Sei que o nosso tempo já está acabando, mas vale muito a pena conhecer o profeta de Karil Gibran, que é um livro maravilhoso para quem não conhece. Ele fala sobre a dor. E algumas das colocações deles tem tudo a ver com tudo que a gente falou até agora. Como reflexão para que a gente tenha uma finalização bonita falando a respeito desses significados da dor na vida humana. Então, a vossa dor é o quebrar da concha que envolve a vossa compreensão. Se você quebra aquela concha que envolvia, que impedia que você visse a realidade. É como se você estivesse abrindo uma porta. Então, a vossa dor é aquela que faz com que você rompa barreiras e possa chegar mais perto da sua essência. A vossa dor rompe as cascas da concha que envolve a vossa compreensão. Como a semente da fruta deve se quebrar para que seu coração apareça ante o sol, assim também deveis conhecer a dor. Algo deve ser quebrado, algo deve ser deixado para trás. Isso dói, mas também a partir disso algo novo vai nascer e ocupar esse espaço. Se vossos corações pudessem se manter sempre maravilhados com o milagre diário de vossas vidas, vossa dor não vos pareceria menos maravilhosa do que vossa alegria. Você parar para analisar a sua vida. Como foi digno aquele momento em que eu estava sofrendo? Como eu procurei ali me posicionar da melhor maneira possível como ser humano? Como procurei viver a minha dor com dignidade? Como procurei superá-la da melhor maneira possível? É um momento tão belo quanto o outro qualquer. Vocês não percebem isso? Quando olham para o passado e lembram de um momento de dor? Vocês não se acham belos superando a dor? Vocês não acham que aquele momento foi o momento sagrado? Se a gente tivesse essa noção de que tudo na vida é necessário, tudo nos pareceria belo, até mesmo os momentos dolorosos. E aceitarias as estações de vosso coração como sempre aceitaste as estações que passam sob vossos campos e esperarias com serenidade durante os invernos de vossa aflição. Ou seja, nós temos outono, inverno, primavera, verão e nos preparamos. Sabemos que vamos ter frio, sabemos que vamos ter calor, sabemos que é o momento de plantar, sabemos que é o momento de colher e se estamos preparados para isso, não sofremos. Vai haver momentos de perda, vai haver momentos de ganho, vai haver momentos que todos me amam, vai haver um momento que muitos não me amam, vai haver momentos que as pessoas me reconhecem, momentos que me esquecem completamente, eu estou preparada para todas as estações da vida, porque a vida é cíclica, vai passar por todas elas, necessariamente, e se não nos preparamos, seremos pegos de surpresa, por mais frio do que a gente suporta, ou mais calor do que a gente suporta. Saber que a vida é cíclica, assim como as estações são, e vai nos trazer momentos muito diversificados, e garantir que nós estamos preparados para eles. Muitas de vossas dores, vós mesmos as escolheste, é o remédio mais amargo com o qual o vosso médico interior cura o vosso eu doente. Às vezes nós queremos, sei lá, uma pessoa muito avara, quer possuir muitas coisas, quer possuir muitas coisas, ela está pedindo para si a prova de ir à bancarrota, para aprender a valorizar outras coisas na vida, ela está pedindo. Uma vez eu li um texto que inclusive falava um pouco sobre isso, quando a pessoa pede a Deus, por exemplo, que aprenda a ter paciência, o que ela está pedindo? Que Deus coloque um chato na vida dela, porque assim ela adquire paciência. Pelas nossas carências, a gente poderia saber o que a gente está pedindo para a vida. Nós estamos pedindo experiências que vão nos dar esse nível que a gente precisa ter para continuar caminhando. Nós mesmos escolhemos, que se queremos crescer, a vida ouve, ah, ele quer crescer. Eu vou mandar exatamente as provas que vão bater nesses pontos que ele precisa trabalhar. Inconscientemente, somos nós que pedimos isso à vida. Portanto, confiai no médico e bebei seu remédio em silêncio e tranquilidade, porque sua mão, embora pesada e dura, é guiada pela suave mão do invisível. E a taça que ele vos dá, embora queime em vossos lábios, foi fabricada com o barro que o oleiro umedeceu com suas lágrimas sagradas. Tudo veio de um sentido, tudo veio de algo maior. E a dor, então, também é sagrada. Lembrem daquela frase, daquele filósofo do século passado, que sempre cito nas minhas palestras, Mircea Eliade, que o sagrado é a função de dar sentido. Se uma dor te fez crescer, isso tem sentido? Tem. Então ela foi sagrada. Se uma dor me fez superar uma debilidade, isso tem sentido? Tem. Então ela foi sagrada. Tão sagrada quanto qualquer momento de alegria. Foi cerimonial. Enfim, sintetizando tudo que vimos em todas essas tradições. A dor física avisa de algo errado a corrigir. A dor moral pode indicar o momento de crescer. Portanto, se está doendo no plano emocional, no plano mental, no plano espiritual, corre atrás. O que você precisa é de crescimento. No plano físico, precisa de saúde. Nos planos sutis, precisa de crescimento. A vida demanda crescimento. Serenidade, confiança na vida e vontade de crescer. São três elementos infalíveis contra a dor. Não são o tetrafármaco do epícoro, mas são melhores. Funcionam bem. Lembrar da lei dos ciclos da natureza. Para que não esperar que a vida seja sempre linear e traga sempre uma mesma natureza de coisa. Estar preparado para os ciclos da vida. Não seríamos o que somos sem nossas dores. para pensar aquilo que somos, o quanto crescemos, devemos às nossas dores. Portanto, ter um mais autocontrole, mais paciência com os momentos difíceis da vida. Porque eles prometem te deixar maiores do que eles te encontraram. Lembrei daquele conselho inicial, que eu só saia dessa prova maior do que eu entrei. E, por fim, essa frase de Nietzsche, que eu acho bastante interessante. Se optares pelo prazer do crescimento, prepara-te para a dor. Necessariamente. Ou ficamos estagnados para não doer. E aí vai vir a pior das dores, que é a dor de não significarmos nada no mundo, de não termos feito nada, de não sermos ninguém. Ao fugir da dor, caímos em dores ainda maiores. e é isso que eu gostaria de trazer para vocês como reflexão. Eu espero que a gente tenha cercado a questão de vários ângulos que possa servir para vocês como uma boa reflexão sobre como enfrentarmos as nossas dores. O que pensar delas e a sobriedade, o equilíbrio e a confiança na vida que temos que ter para poder fazer frente e dar resposta a elas. E um grande amor ao crescimento como propósito de vida. Queremos sair daqui maiores do que entre elas. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto